O que que nós acontece, cara? Bora! Vamos lá, vamos lá! É rua de baixo, pô! Vamos, time! É rua de baixo! É rua de baixo! Vem! 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 Só não me quer, só não me quer, que que é isso, legelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, legelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô, hã? Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror. Rapaziada, sabe que esse é o jogo da vida, é o jogo mais importante que tem, rua de baixo contra rua de cima, hein? Ei, cruzado, vamos lá, que esse é o jogo do ano, esse é o jogo do ano. Então vamos honrar nossa rua, a gente não pode perder, essa Coca-Cola é nossa, essa Coca-Cola é nossa, entendeu? É nossa, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa, chega com o pé firme, não dá barra pros caras não darem espaço, hein? Chegou o jogo de corpo, joga pra cerca, entendeu? O bairro tá todo aqui, tá todo aqui, eles querem ver nossa vitória. Rua de baixo, pô, é rua de baixo. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bora! Ó, eu vou tá lá na frente fazendo a parede, vou tá fazendo aquela parede diferenciada, joga em mim. Beleza? Um, dois, três, rua de cima. Um, dois, três, rua de cima! Um, dois, três, rua de baixo! Vai, vai, vai. Paro, ímpar. Comecei ganhando já. Só vai ganhar no Paroímparo, só vai ganhando o Paroímparo, só vai ganhando o Paroímparo. Só vai ganhando o Paroímparo, só vai ganhar o resultado do jogo. É, eu vi. Só não o Paroímparo, só vai ganhar. Já viu o resultado do jogo. Joga aí, joga na bola! Joga aí! Vou de baixo! Vou de cima! Parou! Vai! Vai que eles já perderam no Baranhim, mas vão perder na quadra. Vamos, vou de baixo! Bora! Bora! Vamos, time! Vamos, vamos, Grisada! Vamos, vamos, Grisada! Pega! Pega! Porra! Ei! Ei, Didi! Tente que tava, porra! Boa! Vai, Didi! Vai, Didi! Vai, Didi! Vamos! Ei! Parente aqui, ó! Parente aqui, ó! Vire, vire, Caljo! Vire, Caljo! Isso! Deixa eu chegar a bola nele! Vai, Didi! Vai! Tá para a bola, até agora! Ei! Vai, Vai, vai! Đi, 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 Đi! Àve, deixa! Nano!" No defins, galera! 1 de baixo! 1 de baixo! 2! 2! 1 de baixo! 2! Aqui! Eu estou aqui! Vamos! 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 Para cima deles! Travam! 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 Não pode deixar eles chegarem! Isso! Isso! Movimenta! Aparece Didi! Vem! 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 Tira Didi! Tira Didi! Está louco! Está louco! Não foi nada! Não foi nada! Tira em cima! Vai! Tira! 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 Isso! Vai! 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 Tira em cima! Vem! 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 Boa! Boa time! Boa time! Deixaram fazer o segundo e eu falei para não deixar Vem ser time! Boa rua de cima! Boa rua de cima! Não dá moral! Ei! Meu time vem! Meu time vem! Eles estão bravos porque estão perdendo Vem time! Show de bola! Acabou o jogo! Nossa! 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 Agora é bola para o mato! Agora é bola para o mato! Atenção! Vamos buscar esse resultado! É 1 a 0! Vamos buscar esse resultado! Faz o paredão! Boleiro vem com aquela! Boleiro vem com essa parede! A parede é ladai dele! Vamos para cima! A gente vai virar esse jogo! A gente vai levar essa coca para casa! Todo mundo está sentindo o gostinho da coca! Agora é chegar e é bola para o mato! Bola para o mato! O placar é nosso! Vamos lá! 1, 2, 3! Rua em cima! Vamos lá! 1, 2, 3! Rua em cima! Vamos lá! Vamos tirar em cima! Paulinha é só balaca! Vamos para cima time! Vamos reverter esse resultado! Tira em cima! Correu! Correu em! Isso! Isso! Vamos em cima! Isso! Boa! Calma! Na esquerda não está livre! Na esquerda está livre! Na esquerda não está livre! Vai! Vamos em cima! Vamos, pô! Vamos pegar! Vamos pegar! Vem, pô! Vamos, pô! Vem, pô! Pega! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Bora, bora, bora! Vamos se ligar aí! Marca! Vai em cima! Tira! 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 Pelo amor de Deus, cara! Quase aí! Boa, boa, boa! Tira! Isso! Tira! Pra cima dele! Boa! 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 Vamos lá! Toma pra cá,ää콜! No meio! No meio! Boa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos ali! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!